e aí galera beleza bom eu vou ensinar pra vocês como acabar com essa praga aqui que é o cramujo falei acabar não é matar matar é fácil matar você coloca um sal ali mata eu vou ensinar pra vocês como acabar com essa raça aqui pra não ver mais no seu quintal aqui ó pode ver que é um jardim embora esteja tudo acabado que a galinha comeu com tudo mas aqui era lotado de cramujo principalmente nos dias de chuva de manhã vivia lotado de cramujo aqui nós não sabia como acabar com essa espécie gastamos vários e vários quilos de sal e não resolvia foi quando nós descobrimos um produto muito bom eu não ganho nada pra estar fazendo isso aqui essa empresa aliás nem conheço essa empresa né essa empresa aqui ó é o nome do veneno é lesmicida isso aqui você eu não vou aplicar aqui porque graças a deus não tem nenhum caramujo vivo aqui como você sabe tem galinha aqui no quintal tem galinha tem cachorro também então eu não vou aplicar ele aqui agora porque senão vai estar colocando em risco a vida dos animais aí isso aí não é legal então eu vou falar pra você você vai comprar esse lesmicida e vai aplicar eles é simples você vai aplicar ele nos cantos assim do muro não precisa colocar cerveja igual o povo fala aqui coloca cerveja pra atrair o bicho coloca a comida e tal isso é que você não precisa fazer isso não é simplesmente colocar ele no canto mas certifica sim se não tem animal que possa estar indo a consumir esse produto aqui que pode trazer o fim da vida do seu animal aí então você presta muita atenção se colocar o o veneno você vai amar o seu animal coloca para pousar em outro lugar para não ter esse risco aí e os as consequências essas aqui ó ela destrói mesmo a vida desses insetos aqui eu não sei por quanto tempo dura mas já faz seis meses já que foi aplicado esse veneno aqui ó comprei eu nem usei pode ver que nem foi aberto ainda eu comprei ele só pra mostrar pra vocês mesmo que que o negócio funciona aí você pode tá adquirindo isso aqui nas casas de ação sempre tem senão você procura no site aí de da empresa não sei nunca entrei também deve indicar os lugares onde vendem esse produto aqui é muito bom esse produto valeu então é só aplicar aí tenha cuidado com os animais leia com atenção aqui as precauções de uso pra não causar as consequências graves que ele é tóxico aqui já fala tudo certinho pode estar colocando em risco a visa de criança também então você coloca à noite e certifique assim de manhã você vai lá e se tiver em lugar de fácil acesso você vai lá e tira também para não deixar as crianças em risco aí gente tomar cuidado aí então é simples é só procura colocar num lugar mais alto pra você ver eu coloquei esse produto ó eu usava colocar ele aqui na parte de cima aqui ó né então aqui não tem não tinha risco de criança chegar e pegar então eu deixava aqui eu nem tirava só que aqui não tinha na época não tinha a galinha pra tá subindo comer e a cachorra não alcançava aqui também então foi mais fácil pra mim e hoje aí o quintal tá tudo não tá bonito porque essa seca gente tá aí mas graças a deus essa praga que coloca em risco a vida de criança do próprio adulto é o fim dela é esse aqui ó tá tudo seco e eu falo você não coloca sal porque sal só vai destruir o que pegar agora isso aqui não ele destrói a família inteira isso aqui ó mas vamos dizer de novo toma cuidado não deixa criança em contato com esse veneno porque ele é altamente perigoso valeu muito obrigado aí dá um like aí ajuda nós aí se inscreva no canal e é isso aí vamos